Para abrir esta quinta-feira, ela está de volta, linda como sempre, vocês vão adorar o que a gente preparou para hoje, no ar, o nosso quadro Fato ou Fake? Prontíssima, doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, nada básica hoje, num longão com esse cabelo liso, tá bonita? É bom variar um pouquinho, né? Hoje nós vamos falar de biotipos, que são tantas variações, e a gente pode variar dentro do próprio biotipo. Adorei, já adorei a abertura, e quero mandar um beijo para um telespectador e seguidor super especial, que é o Guilherme. Guilherme, muito obrigada. Guilherme mandou lá no meu Instagram, no meu direct, uma pergunta muito interessante, muito bem elaborada para o nosso quadro Fato ou Fake. E aí fizemos dela, então, o nosso tema central de todas as perguntas de fato ou fake, ligadas, então, ao biotipo. Você quer abrir dizendo algo? Acho que a gente pode dizer que a biotipologia, ela é uma ciência, né? Que estuda as características individuais do ser humano, até os temperamentos, porque sempre, desde as épocas mais remotas, quiseram dividir, né? A gente pega, por exemplo, a medicina ayurveda, você tem lá os doshas, né? Tem o pita, o cafa, a vata, então, começar com essa divisão, entendendo que cada um tem uma individualidade, é, assim, o intuito da biotipologia. E hoje nós vamos falar, então, dos biotipos principais, que são os três. Olha só, e cada perguntinha vocês vão entender o que está ligado a fato ou fake desta história. Exatamente. Vamos colocar os tipos primeiro, então? A diretora já me sinalizou que temos aí para apresentar para o público, que deve ter muita gente que ainda não tem familiaridade e não ouviu falar a respeito deles, né? Diga lá, doutora. Então, a gente tem o primeiro, que é o ectomorfo. A gente vê que a pessoa, ela é aquela mais alta, ela tem as pernas, né? Os membros mais compridos, ela tem dificuldade de ganhar gordura. Ai, que triste, né? Mas ela também tem dificuldade de ganhar massa muscular. Muscular, verdade, é. Aí a gente tem o mesomorfo, que tem facilidade de perder gordura e facilidade de ganhar massa muscular, não é lindo? Lindo, bacana. Mas também temos o endomorfo, que é a dificuldade de queimar a gordura e pode ou não ter facilidade com relação à massa muscular. Entendido. Gravem, então. Vamos deixar aqui no fundo da nossa tela, para vocês lembrarem dos tipos. Depois vai estar nas nossas redes sociais e no YouTube. E vamos, então, ao primeiro fato ou fake na tela. Aí, a questão do biotipo realmente influencia no ganho de massa e ou no ganho de gordura corporal? Continue com o excelente trabalho e profissionalismo de vocês. E aí, está aí a pergunta do Guilherme. Um beijo, meu querido. Vamos responder para a gente seguir com o fato ou fake? Influencia e muito, né? Aliás, eu acho que todo início de qualquer acompanhamento, seja dieta ou mesmo programa de exercícios, poderia já começar com a questão do biotipo. Então, sabe aquele cara que geralmente é bem magrinho e ele quer ficar forte e aí ele acaba adotando até aquela postura assim mais curvadinho e aí depois ele até consegue ficar forte e aí já dá aquela realçada? É muito comum, né? As mulheres, quando tem o biotipo ectomorfo, elas gostam mais. São as modelos de passarela, que tem as pernas compridas. Já os homens, acho que os que não gostam tanto, porque eles gostariam de ser mais fortes. Então, por exemplo, para esse perfil é interessante fazer musculação, descansando bastante entre um dia de treino e outro, usando cargas mais um pouquinho pesadas com poucas repetições. Evitar o excesso de aeróbico, porque ele também tem facilidade de perder. É verdade. Então, e a dieta procurando ter bastante proteína, é uma dieta que pode ser até assim, digamos, mais livre. Tá. Né? Pode comer um pouquinho mais. Isso. Já o mesomorfo, é interessante também, porque tem a facilidade de ganhar massa magra e perder gordura, mas, às vezes, é uma pessoa que não gosta, vamos pegar uma mulher, por exemplo. Eu acho bonito, mas tem muita gente que não gosta quando a mulher é muito forte, definida, porque ela fica, às vezes, com muita musculatura e perde aquela camada de gordura, começa a aparecer as veias. Então, também é interessante, porque se ela estiver chegando nesse ponto, ela teria que, talvez, diminuir o aeróbico e apostar mais aí numa carga bacana de musculação. Que ela vai levar vantagem, ela vai conseguir alcançar o objetivo mais rápido. Inclusive, levam vantagem os atletas com esse biotipo, que são os atletas de bola, né? Do futebol, do vôlei, porque eles têm agilidade, têm boa recuperação. Já os ectomorfos, né? Que são os longilíneos, eles têm facilidade em corridas, maratonas, que é um tipo de fibra muscular que não fadiga tão rápido. Entendi. Enquanto os ectomorfos sabem que têm que fazer dieta sempre, porque qualquer deslize vai ter facilidade de ganho de gordura. E aí, a gente tem o grupo que facilmente ganha músculo e o grupo que tem a dificuldade de ganhar músculo. Mas a gordura é sempre maior tendência. Então, esse tem que fazer muito aeróbico mesmo. Ou fazer aquelas séries combinadas, sabe? Que você faz um músculo e descansa fazendo um outro músculo. Um funcionalzinho para aumentar a frequência. Queimar mais gordura. Exatamente. Tá aí, vamos então aos fatos e fakes. E eu gosto sempre assim, não é uma questão até de opinião, tá? Mas eu acho que para o grupo que se identificar com a questão desse, do pensar endomorfo, né? Que é o que você leva talvez menos vantagens para algumas coisas, eu costumo ver como a melhor opção. Sabe por quê? Porque quando você consegue, você não diz, sai a minha genética que ajuda. Você diz, é tudo mérito meu. A gente tem grandes nomes no esporte. Eu gosto disso. É, eu não vou citar os nomes, mas todo mundo vai saber. Sabe aqueles artilheiros de futebol que são mais baixinhos? Eu sei. Ele dribla todo mundo ali, ele é troncodinho e faz o gol. É isso aí, leva vantagem nessa hora. Leva vantagem. Vamos lá então, já já perguntinhas ao vivo. Existe um biotipo melhor do que os outros? Isso é fato ou fake? Isso é fake. Isso é fake, né? Tudo depende pra quê, né? E outra, a gente conhece pessoas que são mesomórfas, a gente fala, ai que judiação, com toda essa genética, e a pessoa não treina, não faz dieta, e às vezes uma outra que tem um biotipo com mais dificuldade de perder a gordura, um endomórfo, faz tudo tão certinho que ela pode ficar até melhor do que uma meso. Eu não tenho dúvida. Vamos pra próxima. Fato ou fake? Olha lá. Qualquer biotipo pode fazer qualquer exercício? É fake. Na verdade, a gente pode dizer que é fato, porque poder a gente pode fazer, né? Tá, poder pode. Poder pode, qualquer um pode fazer. Então nesse sentido é fato, mas... É fato, mas com relação a entender as facilidades de acordo com o biotipo e fazer o exercício mais apropriado, não tenha dúvida de que isso é o caminho melhor, né? Às vezes um longilíneo, um ectomorfo tá lá querendo ganhar massa, mas fica meia hora correndo na esteira em alta velocidade, não vai dar certo. Mas ele pode correr? Pode. Então é fato. E tem um detalhe nessa história importante também, que eu sempre me lembro, eu sou corredora, eu gosto da corrida, mas jamais, sempre aceitei o fato de eu não ter um biotipo para, porque o biotipo do corredor é esse que tem, é o ectomorfo perfeito, né? Que tem as pernas maiores, o pé, a planta do pé maior, então se vocês colocarem até na internet para ver qual é o tipo ideal físico para ter mais resistência, para fazer um pace melhor, enfim, para ser um grande corredor, só que eu nunca aceitei isso como um fato, né? Eu entendo que é uma realidade, mas sempre fui buscar o melhor para o meu tamanho mesmo, para o meu pé que é pequeno, para a minha perna que é curta, dentro do meu melhor na corrida. Então eu acho que isso serve como um exemplo. E para a gente ver, né? Porque quem te vê na TV, nas redes sociais, acha que você é uma ectomorfa. Pois é, eu não sou, né, doutora? Você sabe disso. A força de vontade é o maior diferencial. É, eu não sou ecto, estou bem longe do ecto, por sinal, sou bem baixinha, gente. É que a televisão dá uma ampliada, além de tudo, né? As perninhas curtidas. Eu já acho que eu sou assim, da cintura para cima uma mesomorfa, e da cintura para baixo uma endomorfa. Não, doutora, eu acho que você é toda mesomorfa. Não, da cintura para baixo eu tenho muita facilidade de ganhar gordura, dificuldade de definição. É. Mas eu já me aceitei assim. A gente tem que, não existe pior ou melhor. A gente tem que se entender e fazer o que é mais ajustável aos nossos objetivos. Exatamente, o que é o nosso melhor. Exatamente. Sem comparações, né? Vamos para o próximo fato ou fake na tela. Existem exercícios específicos para cada biotipo. Sim, né? Isso é fato. Isso é fato. Claro, qualquer um pode fazer qualquer esporte? Pode. Mas, mesmo nos esportes profissionais, é muito avaliado, por exemplo, no basquete. É interessante ter altura. Tá. Uma pessoa mais baixa, assim, ela já não pode fazer... Poder? Pode. Mas ela não vai ser tão boa quanto. Vai ter bastante dificuldades. Então, assim, existem os ideais para cada biotipo e a gente tem que se entender e avaliar resultado. Então, eu estou fazendo isso e estou chegando no meu objetivo? Estou no caminho certo? A minha bimpedância ou a minha fita métrica está me mostrando que eu estou no sentido certo? Porque se também a gente estiver fazendo uma coisa e não tiver resultado, tudo tem que ser mudado. Não adianta a gente continuar fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Perfeito. Então, do grupo que você mais chamaria atenção, talvez seja do endomorfo, que tem mais dificuldade de perder gordura? Isso. Esses precisam estar mais atentos a essa questão desse planejamento da atividade física? É, porque se precisa fazer aeróbico. Então, ele fala, ah, eu não gosto de aeróbico, só gosto de musculação e está reclamando que ainda está gordinho. Ele vai continuar dando tiro no pé. Então, a gente tem que encontrar uma forma dele fazer um exercício aeróbico que ele goste. Tá. Que seja interessante, porque também não adianta ser um martírio, né? Ser sofrimento. O exercício tem que trazer aí um prazer, principalmente depois do exercício. Tá. Então, gente, é bacana poder falar sobre esse assunto, para que as pessoas possam conversar com os profissionais que estão no comando desses treinos e da própria dieta, para não ficar enxugando gelo. Exatamente. Para, ó, dar aquele salto, aquele crescimento. Ou, às vezes, um ectomórfo que está treinando muito, querendo ficar forte e não descansa direito. Tá. Ele vai ficar enxugando gelo. Entendi. Não vai ganhar massa muscular. Ele precisa de mais tempo de recuperação para ganhar essa massa muscular. Muito bom. Tá aí. Vamos para o próximo fato ou fake. Mandem perguntas, hein? É possível mudar o biotipo? Fake. Fake. Não tem como. Você pode melhorar dentro do biotipo. Você tem que ser a melhor versão desse biotipo. Mas não tem como a gente alongar os membros, crescer, né? Só para os lados, né? É. Só para os lados. Para cima não dá, não. Só para os lados. É verdade. Mesmo que a gente pense em cirurgia plástica ou qualquer intervenção cirúrgica... É ossatura. Não dá para mudar essa questão, essa parte é a parte óssea. Dá. É a estrutura mesmo, né? E até a composição corporal do todo ali daquele indivíduo, né? É impossível. É impossível, mas que sejamos a nossa melhor versão dentro do nosso biotipo. Sem dúvida. Tem perguntinha ao vivo já. Quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Marília. Um beijo. O falso magro entra em qual tipo físico? É que pergunta ótima. Você sabe que isso pode entrar em qualquer um? A gente pode ter, inclusive, um ectomorfo com percentual alto de gordura. Ou seja, você olha e fala, nossa, magrelo. Eu mesma já atendi um monte de modelo assim que... Nossa, magrelo. Aí a gente vai ver o percentual de gordura lá em 30. Jura? Juro. Muito comum. Gordura. Muito comum. Mas fica onde a gordura, assim, que o Maule pergunte? Porque muitas... Não posso falar, né, Glaz? A Glaz só falou, mas eu posso contar. Mas é mais ou menos... Porque a gente fica pensando, né, as modelos, as guias, enfim, que a gente acompanha até nas passarelas de biquíni e tal, tem, às vezes, porcentagem alta de gordura. Inclusive, elas... Muitas que são modelos de biquíni, a gente vê, tem, inclusive, assim, celulite, né? As que são... As que têm uma musculatura. Vamos pegar o exemplo perfeito de ectomorfo. A Gisele Bint, né? É verdade. Nem toda modelo é uma Gisele Bint. É verdade. A gente percebe ali que falta uma musculatura, que tem uma gordurinha ali. Né? Então, o percentual de gordura pode ser, inclusive, numa mesomorfa, que tenderia a ter tudo no equilíbrio. Mas aquela pessoa, às vezes, que tem uma genética linda, mas hábitos de vida terríveis. Aí pode ter o percentual alto de gordura. E aí ser considerada uma falsa magra. Porque os ossos são grandes da mesomorfa. Até a ossatura mais larga. Então, você olha, o osso tá ali, visível. Mas ali também tem uma gordurinha. E qual seria... Outro dia me fizeram esta pergunta, né? E eu não respondo perguntas as quais não me cabem, assim. Eu respondo individualmente o que é da Carol, né? Mas a pergunta analisada dentro da medicina. O que seria o ideal, considerado algo saudável, pensando em porcentagem de gordura? A gente nunca falou sobre isso. É de 18% a 28% para a mulher e em torno de até 20% para o homem. Porque o homem, por conta de uma musculatura mais farta, acaba que ele... Mesma gordura que ele tem, acaba sendo um percentual mais baixo. Por conta da musculatura. Tá aí. Vou colocar mais uma perguntinha e a gente desenvolve isso aí. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Ju. Beijo. O mesomorfo, quando está acima do peso, tem uma maior facilidade em perder peso? Tem, com certeza. Ele tem facilidade em queimar a gordura. Tá. Lembrando que, às vezes, a facilidade sem a força de vontade não serve pra nada, né? É verdade. Então, tem que ter a facilidade e mais a força de vontade, o planejamento, né? Todo propósito aí definido. O mesomorfo, então, até, porque às vezes a gente mostra aqui na imagem, é aquele que é todo dividido certinho. Então, pensando no caso da mulher, ela tem uma cintura bem marcada, ela tem um quadril também, né? Que é do mesmo tamanho aqui do ombro, que vem direitinho, né? Medidas, quando você bate o olho, medidas quase até perfeitas. Mas, geralmente, as mísseis são. Ah! Porque elas não são magrelas, como as modelos de passarela. Uhum. Elas não, geralmente, não são endomórfas, porque ela precisa ter altura. Tá. Elas, geralmente, são mesomórfas, totalmente equilibrada, né? Tá, então, a endomórfora ainda pode ter estatura ainda mais baixinha, né? É. Lembrando que uma coisa também que a gente fala muito, né? Que é a ossatura do tórax, né? Por exemplo, um ectomorfo teria um tórax menor, um meso, um tórax um pouco maior e o endomorfo podendo ser médio ou mais largo. Tá. E hoje se resolve isso nas mulheres com prótese de silicone. Ah! Que você acaba criando o... Isso é interessante até pra avaliar uma cirurgia. Entendi. O médico, geralmente, cirurgião plástica, ele entende esse biotipo, que vai combinar... Tem mulher que quer ter um peitão, mas tem uma ossatura pequena, então vai destoar fora a parte funcional, que pode sobrecarregar a coluna. Então, isso também é avaliado em cirurgias. Entendi. Legal, é verdade. E aí você faz um equilíbrio. Então, com cirurgia plástica, algumas coisas a gente consegue reequilibrar. Sim. Quase tudo. É a harmonização corporal, assim como tem a facial, né? Muito bom. Mais perguntinha, olha lá. Um beijo, Joana, obrigada. A idade faz com que tenhamos mais dificuldade para ganharmos massa muscular. Queria ganhar massa magra. Ah, mas a idade também traz maturidade pra gente entender os nossos objetivos e facilitar. Então... É verdade. Eu falo que pra certas coisas, não adianta a gente falar. Teoricamente, com a idade, você teria mais dificuldade? Sim, naturalmente. Mas se você apostar num estilo de vida, tiver uma fase da vida... Porque eu falo que tem aquela fase da vida que você tem que trabalhar, que você tem que produzir e você não pode cuidar de si. Aí na fase que você já produziu, que você tá um pouco mais maduro e entende, você tem tempo. Então, sempre a gente pensar, pro momento que eu tô, eu posso ser a melhor versão desta minha idade? O que eu posso fazer? Porque não está no nosso controle. A idade não está no nosso controle, literalmente. Não está mesmo, gente. Vamos envelhecer. E essa é a realidade mais real que a gente pode citar aqui. Você se trocaria por doutora Liliane com 18? De jeito nenhum! Estou na minha melhor versão. É isso, adoro. E a melhor está por vir. Pegue esse momento autoestima e carrega, leva pra vida, gente. Aqui, olha isso. E o melhor ainda está por vir. É isso mesmo, concordo. Se eu pegar uma foto com 18 anos, pode ser que eu esteja melhor, mas a minha cabeça era uma cabeça de autocrítica, era uma cabeça com autoestima ainda não tão formatada dentro daquilo que eu sou, que eu represento, no meu papel no mundo. Então, nada como vier a maturidade. É isso e o melhor está por vir. Adorei a frase. Depois eu vou postar lá de doutora Liliane Opperman. Vamos colocar mais perguntinhas? Dá tempo, gente. Tá bombando. Olha lá quem escreveu pra gente. Frank, querido, um beijo pra você. Mas com aplicações de hormônios e, claro, vitaminas, é possível resolver a perda de gordura? Doutora, esse é um assunto delicado e que é muito bem-vindo. A gente debater, né? Sim, temos aí um minutinho. Temos, temos. Você já viu a plaquinha, né? Já vi a plaquinha, mas vamos tentar resumir. De fato, é interessante a pessoa sempre passar para o atendimento médico, fazer todos os exames, checagem hormonal. A gente vê muitas meninas que tomam anticoncepcional e não conseguem ganhar a massa magra. Porque o anticoncepcional, ele basicamente neutraliza alguns hormônios. E a gente precisa de alguns hormônios para hipertrofia, a gente precisa de alguns hormônios para queima de gordura. Mesma coisa os homens, tá? Ainda tem um fator para piorar que é o seguinte. Quando a gente pega, por exemplo, um endomorfo com um percentual alto de gordura, essa gordura, eu sempre falo isso, gente. A gordura não é uma coisa que está parada ali, enfeiando a nossa calça e pulando, criando volume. Ela é um órgão endócrino, que ainda pega os hormônios e transforma, por exemplo, o hormônio masculino no hormônio feminino, que é o processo de aromatização. Então, nem sempre a gente precisa entrar com o hormônio. Às vezes, você diminuindo a gordura com a dieta, exercício físico, seu hormônio naturalmente normaliza. Mas, depois de uma certa idade, sem dúvida que é necessário fazer uma reposição com acompanhamento, avaliando prós e contras. Pensando nos bioidênticos e tudo que hoje a gente tem como tecnologia dentro desse assunto. Exato. Chips, injetáveis, ou mesmo gelzinho, sublinguais. Hoje, assim, a forma de administração tem infinitas. A gente tem que adequar a realidade de cada paciente, ao bolso de cada paciente, porque também, se a gente for falar de alguns tipos de prescrição, são bem caras. Mas, é possível sempre melhorar com dieta, suplementação e, se precisar, hormônios. Tá aí. Vamos fazer um fato ou fake de hormônios, diretora? Você topa? Próximo. Vamos fazer. Acho excelente. Se vocês quiserem mandar, escrevam lá, então, na foto que temos aí do Você Bonita, com o doutor Liliane, né? Pro próximo fato ou fake ligado aos hormônios. Eu acho que é sempre um assunto interessante. E uma coisa que eu tenho pra mim, desde o meu primeiro dia de Você Bonita, que a gente tem que ouvir tudo e as opiniões dos especialistas e médicos, e cada um vai ter a sua, mas uma coisa que é muito clara pra mim é que a gente tem que ter muito cuidado na seguinte questão. Às vezes, aceitar uma vez alguma coisa, confiando no médico e tal, a gente fala, puxa vida, isso aqui vai te fazer bem, não vai te fazer mal. No entanto, a partir do momento que você precisa daquela coisa pra sempre com ela conquistar os seus resultados, então é porque alguma coisa pode não estar certa. E a questão dos hormônios é exatamente isso. Não é que os hormônios vão viciar o que vicia, gente. É a imagem que você vai conquistar, que você vai querer ter sempre. Exatamente. Tomem cuidado. Tomem cuidado e aqui as informações são de qualidade. Sem dúvida. Adoro. Volta. Volto. Sempre. Que a gente vai aprontar muito ainda até o final do ano, doutor. Esse fato ou fake vai ser sempre sucesso. Vai render. Obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar com você, de poder tirar as dúvidas aí do pessoal, né? Orientar todo mundo pra saúde, qualidade de vida. É isso aí. Escrevam pra doutora Liliane e aguardamos então o próximo fato ou fake daqui duas semanas. Doutora Liliane ou prima nutróloga você encontra lá no Instagram, arroba doutora Liliane, tudo por extenso, doutora, a palavra inteirinha, doutora Liliane e o site doutoraliliane.com.br pra você já conversar com ela, mandar mensagem e saber mais. Obrigada sempre. Adoro. Vamos tirar dúvida, vamos ser felizes, né?